Com paralisação dos rodoviários, serviços públicos reduzem prestação de serviços. No 15º dia de greve, população espera a solução para impasse. Porto Seco reabre e escolas de samba trabalham para recuperar o tempo perdido. Programa Praia Acessível proporciona novos esportes aos portadores de eficiência. Boa tarde. No 15º dia da greve dos rodoviários da capital, os usuários dos ônibus esperam a solução para o impasse da falta de atendimento entre empresários e trabalhadores. A falta absoluta de coletivos circulando altera o funcionamento das instituições públicas. A reportagem é de Thais Baldasso. A situação se repete. Filas de gente concorrendo a um lugar nos táxis. Os trabalhadores obrigados a esperar o dobro de tempo normal pelo transporte, sob um calor escaldante. Ele tem que estar fazendo exame, fazendo consulta e eu, agora está essa coisa desses ônibus. Está difícil mesmo. Está difícil para todo mundo. Devido à greve dos rodoviários, que completa hoje 15 dias, alguns serviços oferecidos pelo Estado e pela Prefeitura Municipal tiveram horário reduzido por falta de funcionários. Na rede Tudo Fácil, a jornada de trabalho foi diminuída em 4 horas nas 3 unidades. Desde o dia 6, o horário de atendimento é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Já nesta escola infantil no centro da capital, o projeto de férias que iniciou no dia 3 foi cancelado hoje. Parte dos 10 funcionários não tem transporte para chegar ao trabalho. A Secretaria Municipal de Educação determinou a suspensão das aulas nas 41 escolas de educação infantil da capital, que atendem cerca de 5.400 crianças. O nosso movimento foi estar buscando os funcionários em casa e outros conseguiram vir de carona, enfim, de lotação. Mas nós conseguimos manter isso durante uma semana a muito custo. Então, por determinação da senhora secretária, e eu acredito que ela tenha toda a razão para se posicionar dessa maneira, essa semana, então, paramos o atendimento, porque não existe razão para se fazer um atendimento precário. A greve geral dos rodoviários também tem impacto na área de saúde. Alguns pacientes não estão conseguindo comparecer às consultas por falta de transporte. Por isso, a orientação da Central de Marcações da Secretaria Municipal de Saúde é comunicar esta ausência em alguma das unidades de saúde, para que um novo horário seja agendado. A pessoa volta para o mesmo lugar da fila e o sistema abre marcação a partir de 3 dias até 14. Então, hoje a gente está marcando do dia 13 ao dia 24 de fevereiro as consultas que estão disponibilizadas, dependendo da subespecialidade, a subespecialidade de maior procura e que talvez não consiga ainda a marcação. Em apoio à greve dos rodoviários, trabalhadores de várias categorias decidiram se acorrentar em frente à Prefeitura Municipal desde as 4 horas da manhã. Nós queremos aqui negociar com o prefeito que 40% da frota saia e atenda a população, mas que ele retire a ilegalidade da greve para que os trabalhadores possam continuar mobilizados. E os apoiadores da greve que estavam acorrentados junto à Prefeitura da capital acabaram não sendo recebidos pelo prefeito e se deslocaram até o TRT. No tribunal começou às 11 horas uma nova reunião de mediação entre grevistas, empresas e Prefeitura para tentar por fim a greve. Os empresários aceitaram acabar com o banco de horas a partir de julho, mas não abrem mão de descontar os dias parados. Uma assembleia da categoria está marcada para as 7 da noite desta segunda-feira, no ginásio Tesourinha. Motoristas e cobradores vão votar esta e outras eventuais propostas de negociação feitas pelos empresários para garantir o reajuste de 7,5%. Vale a refeição de R$ 19,00 e manutenção do atual plano de saúde com a contrapartida de R$ 10,00 por funcionário. Para quem está à procura de emprego, uma oportunidade na Zona Sul da capital. Parceria com o Cine oferece dezenas de vagas para trabalhar em lavanderia. A planta industrial de higienização de têxteis, lavanderia implementada pela Associação dos Hospitais no bairro Belen Novo, está ampliando a sua capacidade de atendimento. Nós temos 60 vagas disponíveis e o prazo é até a gente conseguir preenchê-las. Hoje nós processamos 18 toneladas dia e nós queremos chegar a 25 toneladas dia. Atualmente a lavanderia tem 270 funcionários e atende 6 hospitais. Guilherme está na unidade desde o início do trabalho, em maio do ano passado. Eu tenho que manter o funcionamento das máquinas para não faltar roupa dentro dos hospitais. Isso é importante para as pessoas que estão lá nos hospitais esperando as roupas. Os leitos já estão difíceis, os hospitais estão saturados. Imaginem também se não tivesse as roupas dentro dos hospitais. A seleção iniciou na semana passada no Cine da Restinga e hoje pela manhã os primeiros candidatos passaram por entrevistas. Os escolhidos serão anunciados ainda esta semana. Os que tiverem um bom aproveitamento aqui já vão fazer entrevista na quarta-feira na APA, que é a Associação dos Hospitais. E os que forem aprovados lá já vão ser admitidos imediatamente. Podem continuar procurando o Cine porque nós temos muitas vagas abertas. E aí, à medida que as vagas forem fechando, a gente vai, mas vai mantendo o processo de seleção. Viviane veio ao Cine hoje cedo, de olho em uma das vagas. Eu me mudei há pouco tempo, para cá, para Porto Alegre. E aí eu estou precisando muito de um serviço. E aí eu vim aqui, conversei com o rapaz, pedi para ele me botar na entrevista se tinha como, se alguém desistiu. Aí ele olhou lá e disse que sim, que dava. E eu aproveitei a oportunidade. Os interessados devem ter mais de 18 anos e devem se dirigir de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ao Cine da Restinga, localizado na Avenida Macedônia, número 199, portando carteira de trabalho. O segundo lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física 2013 está disponível a partir desta segunda-feira para consulta no site ou por meio do Receita Fone. A Receita disponibilizou ainda aplicativo para tablets e smartphones, que usam os sistemas operacionais Android e iOS, que facilitam a consulta. Ao todo, a Receita pagará 200 milhões de reais. Os valores serão depositados no dia 17 de fevereiro. O lote tem mais de 68 mil declarações. Veja a seguir. Canoagem também pode ser feita por portadores de deficiência. Canoagem também pode ser feita por portadores de deficiência.